É muita irresponsabilidade, como pode, Catarina? Ótimo que estamos falando de responsabilidade, porque eu recebi uma ligação da escola do meu neto, dizendo que as suas mães não foram buscá-lo depois do passeio. É difícil pra você me mandar uma mensagem? Uma mensagem me avisando? Ele tava tristinho, porque eu resolvi levá-lo pra tomar um sorvete e eu me esqueci. Se esqueceu? Você é mãe, Catarina, pelo amor de Deus! Eu vou ser assim que eu tô querendo falar, eu vou falar! Fala, Catarina, fala! Eu acho sim que vocês esqueceram, demoraram pra lembrar do seu neto, do meu neto, dos seus filhos. Você é uma puta de egoísta! É isso que você é! Sempre foi! Olha isso! Olha isso! Fala pra tua mãe! Gente, gente, gente! Vamos acalmar, vamos acalmar. O Léo tá bem, por favor. Vamos acalmar. Léo, a gente tá indo embora agora. Vem! Eu quero ficar na casa da vovó. Vai ficar aqui nada! Vai ficar aqui coisa nenhuma! Vamos lá! Vai ficar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai ficar falando. Como é que você vai pra cima da mãe desse jeito? Devia ter avançado na linha. Você também, né? Calma aí. Tia, foi corrido ontem, tá? Ah, foi corrido. Foi corrido. A Aninha acordou se sentindo mal. Acordou se sentindo mal. A gente achou melhor levá-la no médico. Nessa correria de hospital e escritório, eu acabei esquecendo que eu fiquei de pegar eles no passeio. Foi só uma falha na comunicação. Uma falha de comunicação? É, uma falha na comunicação. Ô Igor, meu filho ficou mais de duas horas te esperando e você nunca apareceu. E se acontecesse alguma coisa mais grave, cara? Aí a mãe vai lá, busca ele e a bonita decide que não vai fazer ninguém. Foi culpa minha, foi culpa minha. Já falei que foi culpa minha. Para de defender. Mas foi, é verdade. Mas é verdade. Já pedi desculpa, peço desculpa de novo. Mas eu acho que o discurso da mamãe foi compreensível. Não, você realmente... Sim. Não sei se eu admiro essa fé cega que você tem na mãe ou se eu te dou um tapa para ver se você acorda, moleque. Pô, a gente quase... Sabe? Não sabe o que tinha acontecido. O coração veio na boca. Não faz isso, Tico. Poxa, eu contei com você, cara. A gente tinha combinado. Por favor, não faz mais isso. Imagina se fosse a Aninha. Como é que você ia se sentir? Tá tudo bem. E como é que ela tá? Tá melhor. Acordou se sentindo melhor. Dá pra acreditar num negócio desse? A situação já tava até resolvida, né? Exatamente. Era só avisar. Não, eu vou voar naquela jararaca. E quando eu encontrar ela, eu vou pegar a peruca dela. Eu vou jogar no chão. E eu vou pisar, 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 pisar. Às vezes ela me dá medo. Eu sei bem como é que é. Gente, outra coisa. Olha o que eu trouxe pra vocês. O convite ficou pronto. Ah, mentira. Deixa eu ver. Calma, sai. Ai, ficou incrível. Ai, ficou muito bonito. Olha isso aqui. Ficou lindo. Mas e aí? Tá ansiosa? Quem foi que arrasou hoje no jogo? É eu! Quem é o melhor atacante do mundo? É eu! Quem é que fez nove mil gols? É eu! Você! Opa! Que bom que vocês chegaram, meu amor. Carinha arrasou hoje. Ai, que soninho. Ô filho, eu tava pensando aqui. E se você contasse pro Peixoto como é que foi o jogo hoje? Ai, ele tava em cima. Eu tô cansado. Ai, eu sei, filho. Mas eu acho que ele quer saber se você fez gols, se teve falta. E é. É, né? Conta pra ele. Com bastante detalhes, tá? Depois eu também vou querer saber. Depois do Peixoto. Depois do Peixoto. Vamos lá. Você devia ter escondido o Peixoto melhor. O que foi? Por que você está melhor assim? Ué, assim de agora com seus olhares, eu não posso atribuir para ficar só. Você pode tudo ir se quiser. Você pode ir se quiser. Um pano. Tchau, tchau. 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 Mas é só por ele mesmo. Ô, Léo, eu tô indo. Limpa direitinho, hein? Ele tá gigante, né? Uma gracinha, né? Tchau, tchau. Tô bonita? Ó, porque você tá. Olha só o seu risão. Cara de quem transou nas todas. Sara. Desculpa, Léo. Cara de quem fez amorzinho nas todas. Chega! Quando foi que você cresceu, você começou a fazer essas coisas que adultos fazem, Carol? Transar? Luísa, ela tem 18 anos. Vai me dizer que com 18 anos você não transava. Luísa? Quando você fez ela... Sara, me respeita, por favor. O que vocês fizeram com a minha irmã mais de novo? Falei a expressãozinha. E aí? Irmão, você chegou. O que foi, gente? Ela faz sexo. Que bom pra ela, né? Valentina! Boa, Valentina. Mas a Sara já é uma mulher adulta. Obrigada, cunha. É por isso que eu te amo. Você precisava dar esse choque de realidade da minha irmã, entende? Além do mais, é recomendação médica, tá? Gente, chega desse assunto, por favor. Vocês podem dar licença pra minha esposa tomar banho? Ai, fala a verdade que você quer que a gente saia pra dar um pegazinho. Ela fala de mim, mas você tá vendo, né? Ela tá nos expulsando pra fazer essa ganadinha. Menina, chega. Chega de implicar com a Luísa. Vamos descer que tá na hora de eu seguir as minhas recomendações médicas. Vamos, vamos, vamos. Vai rolar. É, gente, gente. Você não perde a oportunidade, né, Valentina? Com você? Nunca. Vou tomar um banho. Ah, 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 ah. Mas e aí, pai do ano? Como é que estão os preparativos? Tudo certo, meu amigo. Tudo no esquema. O berço já tá a caminho, o quartinho já tá pronto. Legal, mas ó, o importante é ajudar a Duda. Principalmente nos primeiros meses do bebê, né? É verdade, eu já falei comigo. Na minha época, acordava de madrugada, trocava a fralda, dava a mamadeira. Eu não espero nada menos do que isso dele. Com certeza. A gente sabe que vai ser, na verdade, já tá sendo, né? Uma nova fase pra ele. Foi, foi. É bom demais. É bom demais. Legal. Mas fala aí, Roger, vai ser pai quando? Não, primeiro tem que casar, né? Ah, é verdade. Eu vou ali, Carol, tá me chamando. Não, que isso, Carol. Não faz isso com a gente. Não vai abandonar a gente, não. Era brincadeira, cara, sem pressão. Pô, volta, mas quando voltar, volta a casar. Ô, Roger, o que é que eles estão implicando com você ali, hein? Implicando não, é porque eles me amam. É isso, eles me amam. Vamos ali fazer um drink pra vocês, Lilião. Toma, Sara. Vamos passar o repelente? Vem cá, senta aqui. Aqui na minha perna que eu nunca mais consegui esfregar. Tá muito grande essa barriga. Esfregui. Passa nessa aqui. Oi? Esfrega aqui da mamãe também. Obrigada, meu Deus. Agora sim. Ai, você também, né? O que vocês acham da gente correr lá pra sala? E pegar marshmallow. Pegar marshmallow? Tá bom, então vamos pegar marshmallow. E também sujuba. Tá bom, sujuba. Vamos tirar foto? Sim, eu vou fazer tudo, Lilião. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Você tá me apoiando, vem agora. É melhor, né? Vamos, vamos. Tá aqui nessa parte. Ai, obrigada. Obrigada, pai. Sua vida é muito boa com você. E você e o Léo são a melhor parte dela. Vamos comer? Vamos comer. O que você vai querer? Vou querer tudo. Nossa, que fome. É, quero arroz, quero farofa. Tá. Tá bom assim? Tá perfeito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, perfeito! Muito bom! Parece que eu fui substituída hoje. Mamãe, eu plantei esse verde. Alface. Mamãe, eu plantei esse alface. Delícia, filho. Eu adoro comer alface. E agora, o que mais você vai plantar? Beterraba, né? Será que eu posso me juntar com vocês? Ih, agora pode? Pode. Oba! E agora, o que mais que a gente tem ali de mudinha? Explica pra mamãe o que a gente vai fazer agora. A gente vai plantar nesse aqui, né? Essa aqui chama como? Beterraba. Isso aí. Muito bom! O próximo dia, a gente vai plantar limão. Limão? Limão! Então tá, fechou. Roger, o que é que tá rolando? Tava pensando. Acho que tá na hora da gente dar um passo na nossa relação. Olha só, parou? Roger, você sabe que eu não gosto disso, de casamento, festa, padre. Eu não quero pessoas, não quero nada. Você sabe que eu não gosto. Levanta daí. Levanta. Não quero. Amor, eu sei, eu tô brincando. Minha proposta não é essa. O que você acha da gente morar junto? A gente já tá há maior tempão junto. Eu quero muito dividir a vida com você. Vai ser ótimo a gente ter essa cantina. Bom, se é só isso, a gente pode conversar depois. Depois? Depois. Conversar depois? Uhum. É? Uhum. Ah, tá bom. A gente conversa. Depois. Só depois. Depois. Aham. Catarina, eu queria te pedir desculpa pela forma que eu falei com você da última vez que eu vim aqui. Eu achei que eu tivesse perdido meu filho e, enfim, imagino que você, como mãe, deve entender como é que é. Eu não consigo nem imaginar o que é perder um filho, Luísa. Eu jamais te julgaria por isso. Eu até também te peço desculpas pelo meu lapso. Mas vocês, se precisando, não hesitem em me avisar. Eu te agradeço. Eu tô tão feliz com a gravidez da Duda. Eu não tenho preconceito com a adoção. Eu respeito a escolha, mas eu confesso que eu acho que toda mulher deveria passar pelo processo da gravidez. E eu amo minha netinha, né? Não é isso. Mas, assim, faz parte da nossa natureza, né? E eu tô tão feliz que agora, além do Léo, nós vamos ter mais um com o nosso sangue. Como assim? Ué, você não sabe? A Valentina não te falou? Você viu? Isso aqui tudo é a raiz dela. Olha o tamanho. Grandona, né? E fica tudo debaixo da terra. A gente não vê. Valentina, eu preciso falar com você. Ih, você tá frita. Essa mamãe tá braba. Léo, o que você aprontou? Você que aprontou. Eu não aprontei, não. Aprontou, sim. Tá tudo bem, meu amor. Valentina, vamos? Léo, vem cá. Ajuda o vovô a tirar essas pedras aqui. Ajuda. Isso. Saúde, meu amor. Saúde. Saúde. O que que houve, Lu? Tá tudo bem? Quem é o doador do Léo? É o Igor. 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 É o Igor.